Oi, gerações, tudo bom com vocês? Espero que sim. Agora já tá, tipo, de manhã. Tô começando um vlog aqui. São... Vou deixar a horária aqui, porque nem eu sei. Então, a gente vai para Penedo. Vocês viram aí no título. A gente tá se arrumando, tá de manhãzinha. Então, assim, como eu vou de ônibus, tem que sair cedo. Então, tá frio, galera. Meu Deus. Quero nem ver como tá lá. Falou que vai tá meio frio agora de manhã e mais tarde vai ter um solzinho. Então, eu espero que assim seja. Mas é isso. Vou me arrumar e daqui a pouco eu já vou aparecer pronta e indo. Gente, a gente já tá no ponto de ônibus esperando pra ir pra lá. É só isso que eu tenho pra falar agora. E aí, gente. Eu tô aqui em Penedo. A gente tá aqui no shopping em Finlândia. Que é no Finlândia lá. Um negócio assim. Que é onde tem os guarda-sóis super famosos, né? Aqueles coloridões. E aí, também tem uma pontezinha aqui que eu vou tirar um fotinho também pra vocês. Vou postar aqui no vídeo. É isso. Vamos ver o que a gente vai fazer. Já tô aqui. Eu tô vendo uns lugares em dicações de comida. É bonitinho, bonitinho. Oi, oi, oi. Onde a gente tá? Eu tô gravando. Mas eu tô achando que é foto. Gente, a gente tá aqui tipo num coliseuzinho. E tem aqui, ó. Que é a lojinha do Papai Noel. Tinha um Golden aqui atrás. Muito fofinho. Ele ainda tá ali. Só que ele tá tipo de dar carinho pra todo mundo. Ele tá aqui, ó. Muito fofo. E aqui é tipo um coliseu. E aí tem a pontezinha que eu tirei umas fotos. Que vai tá lá no Instagram, tá bom? Meu arroba sempre aqui. Então, sem erro. Mas a gente tá conhecendo aqui ainda, sabe? A gente provavelmente tirei foto... Bastante foto aqui. Porque eu quero ter bastante foto. E o Golden tá ali. Então, gente. Hoje a gente tá aqui agora no pastel do Papai Noel. Que o Marcos, meu namorado, tá comendo aqui, ó. Tá se aproveitando. Tá, a gente pegou uma coca. Que eu tô bebendo só um pouquinho. Porque eu não quero comer. Mas parece que tá bom o pastel. E bem recheadinho, tá? Eu vou deixar o arroba aqui. Porque eles têm no Instagram deles. Aqui em Peneto. Então, é isso. Por enquanto o passeio tá assim. Entendeu? A gente tá vendo as coisinhas. Comeu agora. E vamos andar daqui a pouquinho. Mais um pouco. Ó. O trenzinho é aquele ali. A gente tá aqui, ó. Esperando. Pra poder ir. Então, gente. A gente já comeu o nosso pastel. Agora a gente tá querendo fazer um passeio. Que é de trenzinho aqui. Aí a gente tá esperando aqui no lugar. Porque eu vim tirar foto, claro. E aí vamos ver se a gente vai fazer o passeio de trenzinho. Não tenho certeza. Vamos ver o que o moço vai falar. Pra onde que vai. Assim e tal. Mas estamos esperando aqui. Eu vou mostrar mais ou menos como é trenzinho. É pequenininho. Então, assim. Né? Não sei. Duvidoso. Marcos sempre no shopping, né? Eu aqui na água. A gente tá nesse lugar aqui, ó. Brasa Quente. A gente vai almoçar aqui também. Mas não agora. Então, gente. A gente agora, a gente tá onde? No shopping. Roda d'água. Eu acho que é roda d'água. Mas eu não tenho certeza não. Roda d'água. É esse daqui, ó. Dessa roda aqui. É isso aí. Tá? Mas, ó. Aqui tem uma parte onde tem esses coraçõezinhos aqui. E lá em cima, ali, ó. Lá em cima, tá vendo? Tem também vários coraçõezinhos. Que era de uma loja. Que a gente ganhava. Aparentemente fechou. É. Que parece que fechou. A gente ganhava o coraçõezinho pra poder amarrar ali. Sabe? E tipo assim. Eu queria ir lá, né? Tava já querendo ir lá. Mas tá fechado. Mas você já sabia daquela loja? Não. Agora que eu tô vendo. Aí a gente tá aqui agora. Só aproveitando. E aí a gente vai andar pra lá. Porque a gente tá esperando dar a hora de fazer o passeio. Então, gente. A gente voltou aqui pro shopping finlandês. Eu acho que é assim que fala. Que é onde tem a casa do Papai Noel. A lojinha do Papai Noel. E tudo os negócios aqui. Porque a gente tá esperando dar a hora pra ir no passeio do trenzinho. Se tiver, né? Porque a gente ia lá meio dia. Não teve. A gente ainda não almoçou porque a gente tá guardando escombo. Pra poder comer tranquilo. Aí a gente não almoçou ainda. A gente vai almoçar depois do passeio. Se tiver. Se não tiver o passeio, a gente vai direto lá almoçar. A gente já encontra o lugar que a gente vai almoçar. Mas é isso. Eu vou gravar mais ou menos aqui, ó. O que a gente tinha falado. O que a gente passou. Aquela hora do pastel. Aí é meio que um... Como que fala que é isso aqui? Um ofício de teatro. Sei lá. Um negócio aqui, ó. Marque bancada. Um negócio aqui. Aí tem a casa do Papai Noel aqui na frente. A lojinha do Papai Noel. Aqui é a casa do Papai Noel. O pessoal tá dançando. Aleluia a Deus. E aqui é o Play Show. Que é de criança. Tem várias coisinhas lá dentro. Boliche e tudo mais. E aqui é onde a gente tá. É essa arquibancada aqui. E ali atrás tem um laguinho. Uma fontezinha ali, ó. Bem bacaninha. É isso. E tem mais lojas pra lá. Gente, estamos aqui fazendo. Finalmente o passeio de trenzinho. Tá? A gente tá indo agora pra Cachoeira. Tá? E, nossa. Era tudo que eu queria. Só que tá fechado. Não tô falando isso. Não. 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 Gente, olha que visual maravilhoso. Ali embaixo, então. Nossa. Aqui é a Cachoeira Balneário Três Cachoeiras. Que é o nome aqui. Muito bonito, gente. Nossa. Olha essa borboleta linda que a gente encontrou aqui. Caraca. É a natureza, né, gente? Ela tá tomando água ali, ó. Parou. Na focinha. Maravilhosa. Ainda tá tomando. Olha o visual, olha o visual. Olha o visual. Lindo, perfeito. Agora vai marcar. Aqui na parte alta de Penino, lá embaixo é o centro comercial de Penino, conhecido como... A Vila Lula. Então, pessoal, lá na Vila Pequena que não me aplica a Rúdia da Chuva e na Avenida As Mangueiras tem o túnel das bolas coloridas. Então, agora é isso que você sabe o que... Gente, então, a gente voltou agora aqui no Brasa Quente, se eu não me engano, onde a gente tinha tomado o chope e a água, né, no caso, pra poder comer, almoçar. A gente tá almoçando tarde, mas é porque a gente ficou enrolando pra comer, tá? Então, sem problema. Depois é que a gente vai voltar, eu acho, lá no shopping da Filândia, lá e tal, onde tem a casa do Papai Noel, pra poder tomar. Eu quero de sobremesa fundir, provavelmente. E ele quer comprar açaí. Então, é isso. Quando chegar o almoço, eu mostro. Olha só, gente, o outro já tá comendo, quem deixou você pegar? Volta pra lá, que eu tô filmando. Olha, chegou a nossa comida e olha, sinceramente, hein. Outra, parece que tá bom. E o meu suco tá excelente, pelo amor de Deus. O outro no chope também, de novo. Mas vamos comer agora e depois ele vai coer sobre o misto. Gente, agora o chocolate quente, né? Ah, claro. Gente, a última coisa que eu tô comendo, para poder ir embora, que é o fundir aqui, a gente comprou na Le Marte, Lermate, um negócio assim que eu não sei falar, mas muito bom. Tô comendo, é moranguinho, chocolate, e a gente comprou umas lembrancinhas aqui também, e chocolates, lá na casa de chocolates. E é isso, a gente já vai embora já. Ainda bem. Oi, gente. No caso, oi e tchau, né? Então, gente, vocês viram aí o vlog, né? Até a parte que eu gravei que eu estava comendo fundir, que era a nossa última refeição, e que a gente estava indo embora. Enfim, gente, a gente foi embora lá de Penílio. Hoje, a gente já, o outro dia, não consegui gravar pra vocês o mesmo dia, então. Fiz o vídeo ontem, no dia 9, e hoje, dia 10, estou finalizando ele, e vou postar pra vocês, vocês já vão ver. Então, aí, ficou faltando eu mostrar as coisas que eu comprei lá, comprei na Brancinha, e umas coisas pra provar, que eu fui lá no, na casa do chocolate. Que aí eu parei, né? Só mostrei ela lá, e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, e finalizar esse vlog mesmo, porque realmente não deu pra finalizar ontem. E um adentro. Ontem, quando eu falei que a gente já estava indo embora, a gente acabou pegando o ônibus errado pra voltar pra casa, foi o maior trelele, mas estamos em casa. É só isso que eu posso falar, né? Tá legal. Mas então, os chocolates, eles vêm embaladinhos assim, ó, depois que você compra, lá da lojinha. E tem várias, tá? Não tem só a casa do chocolate, não. Aí eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Eu comprei várias coisinhas. Eu comprei primeiro esse alfajor aqui, ó. Que é alfajor alfagitos, na verdade, tá escrito aqui, com doce de leite. Ele me custou 4 reais, se não me engano. Comprei esse daqui, ó, que é esse chocolate belga, só que de laranja, que eu tô louca pra experimentar. Eu acho que ele foi 7 reais. Esse daqui, que é um chocolate também belga. É tipo belga, só que é o leite. Ele é muito bom, já comi essa barrinha aqui, ó. Ele era maiorzinho assim, só que eu dividi com o meu namorado, né? Aí, tipo, ficou essas duas aqui, que eu vou dar pra minha mãe também experimentar. Muito bom. Nossa, ele desfaz a boca. E do último chocolate foi esses biscoitinhos aqui, ó. Que é o biscoito Pipá, Pipá Cacu. Não sei falar assim, se é isso mesmo. Mas são biscoitos típicos pião deles. Eles parecem waffles. Tinha waffles lá nessa loja de chocolate, mas ele tava mais caro do que esse daqui. E aí, eu não quis comprar, que era pra trazer mais coisinhas pra provar. E aí, esse daqui, como é diferente também, eu comprei. Esse daqui tava mais carinho. Tava R$9,00, R$9,50. Vem cinco biscoitos aqui, ó. Vem cinco biscoitos. E de lembrancinha, eu comprei. Numa outra loja que eu não lembro. Tinha um monte, mas os precinhos eram tudo o mesmo, assim. Eu não achei muita diferença, não. Mas essa daqui eu não tinha visto em outro lugar. Então, eu comprei lá. Que é esse copinho aqui, ó. Tá escrito Penedo. Penedo RJ aqui. De madeira. Me custou R$7,00. Eu dei pra minha mãe, que a gente gosta de colocar na estantezinha ali. Acho muito bacana. E também comprei uma pedra pra mim. Eu não sei que pedra é essa. Não tinha o nome lá na loja, ó. Mas ela é meio rosinha. E eu adorei ela. Eu adoro pedras. Vou colocar na minha coleção. Eu tenho uma coleção aqui em cima. E ela me custou R$3,00. E o Marcos, meu namorado, ele comprou uma outra lembrancinha pra mãe dele também. De madeirinha. Bacana. Que ela adorou. Então, é isso. Pra finalizar. Um beijo. Deixe bastante like. Se inscreve no canal, tá? É isso. Compartilha com todo mundo, gente. E um grande beijo. E um grande beijo.